Olha o zagueiro, o Ricardo Gomes. Lembra do Ricardo Gomes? Foi treinador também. Que teve o AVC. Tá lá, tá lá. Tá lá. Tá lá na comissão técnica. Tá na comissão técnica. O Ricardo Gomes? Ah, tá. Tadinho. Ele é o olheiro ali. Ele foi convidado. Quem tinha sido convidado? O Muricy. É. Três vezes. Aí o Muricy falou, mas eu não quero que eu tô no São Paulo. É isso aí. Tô me fodendo lá com o Rogério. É isso mesmo. Tá foda lá, meu. Eu não consigo acertar esse time, cara. Tenho contrato, não posso romper. É isso mesmo, Carioca. O Tite foi na casa do Muricy. O Muricy. É muito amado. Foi na terceira oportunidade do Muricy, hein? Foi lá no apartamento do Muricy. Muricy, vai lá, você me auxiliar. Não, como é que é que você falou? Meu, eu tenho fudido, meu. Tô lá com o pessoal de São Paulo, meu. Tenho contato a cumprir. Vou pedir pros caras, meu. Se os caras me liberarem, meu, beleza. Se não liberar, meu... Eu culpo a palavra. Meu, se não liberar, fodeu, meu. Eu quero que se foda essa eleição, porque eu tenho compromisso com os caras, meu. É isso aí. Tenho que eu compro o compromisso com os caras. Foi isso mesmo? São Paulo, meu, é a minha vida, meu. Cara, mas pra mim é isso, viu, seu Muricy? Esse senhor cometeu um grande erro. Por que eu cometei o erro, cara? Um grande erro, porque a sua carreira falta uma Copa do Mundo. Eu sei, Camargo. Eu tenho compromisso, cara. Contratuar com os caras. Ah, mas tinha que conversar com os caras. A minha palavra, meu, vale mais do que o papel. Mas tinha que conversar com os caras. É verdade. Ele falou assim pra mim. Exatamente assim. Exatamente assim. E não foi. O Ricardo Gomes foi convidado. E o Ricardo tá lá agora em Doha. E nessa daí, o Muricy da Bobeira, porque ele não teria pressão de treinador. Lógico. Igual ele teve na época que ele tava no Fluminense, ele recebeu o convite, ele não saiu por causa de contrato e acabou com o seu título. Ele contou pessoalmente. Agora não, cara. Ele ia se divertir, cara. O Muricy ia se divertir, meu. Ele contou e ele conta isso tranquilamente. Conta, ele conta. O Muricy foi o convidado pra seleção. Acho que você não me fala a memória. Foi antes do 7x1, não lembro agora. Com o Fluminense? Ele tava no Fluminense, né? Ele era pra Copa do Brasil. Ele era pra ser técnico pra 2014. Em vez do Filipão. Ao invés do Filipão, seria o Muricy. É o Muricy. Ele tava no auge, né? Ganhou com o São Paulo. Três seguidos brasileiros. É, e ganhou com o Fluminense. Enfim, o Muricy era o cara. E é ainda. E aí, o Ricardo Teixeira chamou pra conversar e falou... Clube de golfe. Quero você na seleção. Um clube de golfe. A no seu local. Ele falou sabe o que do Ricardo Teixeira? Por favor, conta aí. Não, é porque o Muricy também é muito amigo nosso e ele fala mesmo, ele fala abertamente isso. O Ricardo Teixeira chamou ele num clube de golfe e ele falou assim, ó, pô, vai ser uma coisa puta séria, né? O cara tá me chamando pra exercer o maior cargo do futebol brasileiro, se não do futebol mundial. Mundial, né? Eu chego lá, o camarada tá de chinelo, shorts e camisa. Falei, ah, não. Não é sério. Aí ele falou, não é sério, né? Ele falou, não é sério. E aí, ele tava no Fluminense, ele não roube contrato. O Muricy não roube contrato. Não, não é que ele não roube. Ele tinha um acordo com os caras, ele não ia descobrir o acordo. Pelo que ele me contou, se não me falha, meu irmão, ele me disse o seguinte, que ele chegou a ouvir, o cara me convidou, meu irmão. Aí o que que eu fiz, meu? Falei, beleza, eu venho, mas eu vou pedir pro Fluminense, meu. É isso aí. Se o Fluminense me liberar, meu. É, e aí ele falou assim, não, não é assim que funciona, exatamente. Eu não vou fazer isso com o Fluminense. Ele quer... Não, o Ricardo queria que fosse assim, ó, vamos pegar amanhã, eu quero que você esteja aqui. É. Ele queria imediato. Ele falou que funciona assim, exatamente. O Maurício é muito correto, mas... Como é que era o nome do presidente do Fluminense? Era um nome assim? É, é isso aí mesmo. É, é isso aí, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. É, é o Maurício, é um cara de... Aí ele falou, meu, cheguei pro cara, meu irmão, o presidente do Fluminense, meu, falei pra ele, cara, os caras me chamaram pra seleção, meu, só vou se você me libera. Você me libera, meu? O cara falou, não. É, pronto, eu não vou. Então, beleza, meu, compromisso aqui, compromisso, eu não vou. Ricardo, olha... Então, ele tem a palavra, ele tem o... Eu não vou, meu. Mas deveria ter ido agora. Agora sim. Agora, ele tem um compromisso até o final de 2023 com o São Paulo. É... Até o São Paulo... Mas compromisso de quê? Porque ele não é técnico. Ele é um... Ele é um... Ele é um... Diretor de futebol ali. É um coordenador ali, sabe? É tipo o diretor de futebol. É, é um consultor. É um consultor, é um coordenador. É um consultor, é isso aí. É pra não aceitar ser técnico da seleção. Não, ele não era técnico. Não é técnico. Ele ia pra funcionar pra ir daí. Ele ia ser um... Auxiliar do tipo... O Paeira não levou o Zagallo? É. Ele era um Murtosa. Isso aí. Assistente de técnico. Ele ia levar um cara com a bagagem do Muricy, com a experiência do Muricy. O Neymar tem um carinho muito grande pelo Muricy, porque foi jogador dele no Santos. Ele corrigiu muitas coisas no Neymar, no Santos. Que o Duriva teve dificuldade e aí foi o Muricy lá pra botar cabrejo. Não foi isso? Exatamente. Ele corrigiu muitas coisas do Neymar no Santos. Você não lembra quando ele falou do Pedro? Ah, ele avisou. Ele falou. Ele contou que o Pedro... O Tite falou antes da convocação. O Tite falou pra mim. Eu fiquei bancando o Pedro. Muito provavelmente vai levar o Pedro. Ele falou no podcast pra nós que ele ia levar o Pedro, porque o Pedro mudaria a característica dos jogadores que ele tem na seleção. Aí fui eu lá na panha e falei, vai convocar o Pedro. Tem uma informação aqui quente e bancou e foi mesmo. Por quê? Porque o Tite conversava muito com ele. Era uma espécie de consultor sem pasta antes da Copa do Mundo. Uma espécie de consultor sem pasta. Pediu pro Muricy. O Muricy falou não. Eu acho que ele errou. Você acha que o Muricy errou? Lógico. Agora ele não tem. Vai pra Copa que ele volta pro São Paulo. Se ele chega pro presidente de São Paulo. O Julinho liberou ele? Lógico que liberaria. O Julinho liberaria. Lógico que liberaria. Você tá falando legal do Julinho, meu. O Julinho Casariz é liberar. O presidente de São Paulo, os caras mais legais que eu conheço. O Julinho é muito gente boa. Então ele podia ir fazer a Copa e voltar pro São Paulo. Ele fala assim, ó. Vai lá, faz a Copa. O time não tá nem jogando agora. Faz a Copa, você volta. Não daria nada. Não daria nada. Ele teria que ter ido. Exatamente. E olha, é um caminhão de dinheiro. Acho que ele não tem saco. Era grana pra caramba, Cario. Tem sim. Mas não é, meu. Porque eu tenho passado assinado com os caras, meu. Aí. Tem como mesmo que você... Meu, você sabe que você chegar naquele estádio, meu, e todo mundo gritar seu nome, O dia que acontecesse com você, você fala comigo. É isso aí. Mas aí que pegou. Ele alega que esse mês aqui é o tempo que você tá contratando jogador. Não, com a família, não. Ele falou que não vai parar. Porque é o mês que você tá contratando jogadores pra nossa temporada. Nunca tivemos uma Copa no final do ano. O ano passado a gente comecei. Nessa eu acho que ele errou. Fica aí a cast. Ei, foi.